Fala aí galera, esse aqui é o posto para amanhã Dele, fala Eu tô esperando aqui no meu primo Tô no cinema hoje Tô no cinema Vou tentar tomar um vídeo com vocês Vou ali pegar minha velha pra botar montanhas ... Vira Fala Fala Percebam? Olha a minha pedra Tô pronto Volto a botar meu tênis Voltei aqui gente Já voltei meu tênis Já tô pronto Agora eu só vou esperar meu primo vir aqui Gente Tô pronto Tô pronto Tá esperando meu primo Tô pronto Tô pronto Tô pronto Tô pronto Tô pronto oi 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau. Vamos lá.